Minha pombinha branca Eu mudei de endereço, mas faltou o nome dela Minha pombinha branca, leva essa carta pra ela Minha pombinha branca, leva essa carta pra ela Eu mudei de endereço, mas faltou o nome dela Eu mudei de endereço, mas faltou o nome dela Bateu saudade, bateu, bateu saudade, bateu Bateu saudade de ficar com ela Bateu saudade, bateu, 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 bateu saudade de ficar com ela Minha pombinha branca, leva essa carta pra ela Minha pombinha branca, leva essa carta pra ela Eu mudei de endereço, mas faltou o nome dela Eu mudei de endereço, mas faltou o nome dela Minha pombinha branca, leva essa carta pra ela Minha pombinha branca, leva essa carta pra ela Eu mudei de endereço, mas faltou o nome dela Bateu saudade, bateu, bateu, bateu saudade, bateu Bateu saudade de ficar com ela Bateu saudade, bateu, bateu, bateu saudade, bateu Bateu saudade de ficar com ela E essa vai para o nosso amigo, Janilson Neves Quero abraço meu companheiro Hoje ela foi embora e eu não sei porquê Saio por aquela porta como entender Se ela fala que me ama, só que quer ficar comigo Amor o que eu fiz de errado pra tanto castigo Chora em meu travesseiro para que me ama E não quer outra pessoa em nossa cama Fazer como com essa ideia, eu não consigo entender Estou sofrendo apaixonado, só sei te querer Diz amor, o que aconteceu? Por que fazer assim, machucar o meu peito? Diz amor, por que me maltratar? Abadona, fazer chorar, não desse jeito Diz amor, o que aconteceu? Por que fazer assim, machucar o meu peito? Diz amor, por que me maltratar? Abadona, fazer chorar, não desse jeito Alô, minha galera do Tocantins Aquele abraço Hoje ela foi embora e eu não sei porquê Saio por aquela porta como entender Se ela fala que me ama, só que quer ficar comigo Amor o que eu fiz de errado pra tanto castigo Chora em meu travesseiro para que me ama E não quer outra pessoa em nossa cama Fazer como com essa ideia, eu não consigo entender Estou sofrendo apaixonado, só sei te querer Diz amor, o que aconteceu? Por que fazer assim, machucar o meu peito? Diz amor, por que me maltratar? Abadona, fazer chorar, não desse jeito Diz amor, por que fazer assim, machucar o meu peito? Diz amor, por que me maltratar? Abadona, fazer chorar, não desse jeito Forró, meninos, pavoro Uma nova história Mandar um alozão para o composto nessa música Sandro e Ronaldo Lá em Goiânia, Goiás Que abraço Que amor é esse? Que chega de noite e vai embora de dia Que rouba minha paz, nós linda alegria O que será que mexe comigo assim? Que amor é esse? Que tem um jeito doce de me conquistar Sem ela que eu sei que já não posso ficar Por isso eu decidi o que eu quero pra mim Que amor é esse? Que desde criança me acompanhou Eu era inocente e ela me beijou Fiquei apaixonado por essa mulher O que será de mim? Eu sei que é muito forte pro meu coração Eu falo eu te amo, ela não diz não Se você não me ama, eu já sei quem me quer Fiquei apaixonado por essa mulher Fiquei apaixonado por essa mulher Que amor é esse? Que amor é esse? Que tem um jeito doce de me conquistar Sem ela que eu sei que já não posso ficar Por isso eu decidi o que eu quero pra mim Que amor é esse? Que desde criança me acompanhou Eu era inocente e ela me beijou Fiquei apaixonado por essa mulher O que será de mim? Eu sei que é muito forte pro meu coração Eu falo eu te amo, ela não diz não Se você não me ama, eu já sei quem me quer Que amor é esse? Que desde criança me acompanhou Eu era inocente e ela me beijou Fiquei apaixonado por essa mulher O que será de mim? Eu sei que é muito forte pro meu coração Eu falo eu te amo, ela não diz não Se você não me ama, eu já sei quem me quer Meninos Bavoro Uma nova história Essa mulher tem Tem que ser Minha Essa mulher tem Tem que ser Minha Eu vou levar ela pra casa Para ser Minha Minha Essa mulher tem Tem que ser Minha Essa mulher tem Tem que ser Minha Eu vou levar ela pra casa Para ser Minha Eu vou levar ela pra casa Para ser Minha Minha Eu vou levar ela pra casa Minha Noiva 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 Eu gosto dessa mulher Por ela sinto paixão Sofrerei eternamente Meu Deus Se ela disser que não Essa mulher tem Tem que ser Minha Essa mulher tem Tem que ser Minha Eu vou levar ela pra casa Para ser minha rainha Eu vou levá-la pra cá Para ser minha rainha Segura meu amigo paliado Lá de Bomba de Goiás Ele abraça toda a galera de Bomba de Goiás Trofei eternamente Se ela não me quiser A paixão de minha vida, meu Deus Está sendo essa mulher Essa mulher tem, tem que ser minha Essa mulher tem, tem que ser minha Eu vou levá-la pra cá Para ser minha rainha Eu vou levá-la pra cá Para ser minha rainha Essa mulher tem, tem que ser minha Essa mulher tem, tem que ser minha Eu vou levá-la pra cá Para ser minha rainha Eu vou levá-la pra cá Para ser minha rainha Forró, meninos pavorou, uma nova história Forró, meninos pavorou, uma nova história Olha nós chegando pra tocar Com um novo sucesso pra você dançar O som é diferente, você vai gostar É no volume 11 que agora vai tocar Olha nós chegando pra tocar Com um novo sucesso pra você dançar O som é diferente, você vai gostar É no volume 11 que agora vai tocar Mais uma autoria nossa aí Se for o Brasil, tamo junto, ei! Detil Gravações é o nome dele Quando nós chega, nós voltamos pra moer E a galera dança até o amanhecer É uma nova história Estamos chegando pra alegrar vocês E vocês vai dançar Olha nós chegando pra tocar Com um novo sucesso pra você dançar O som é diferente, você vai gostar É no volume 11 que agora vai tocar É no volume 11 que agora vai tocar Quando nós chegar, nós voltamos pra moer E a galera dançar E a galera dançar E a galera dançar É no volume 11 que agora vai dar E a galera dança até o amanhecer É uma nova história Estamos chegando pra alegrar vocês E vocês vai dançando Olha nós chegando pra tocar Com um novo sucesso pra você dançar O sol é diferente, você vai gostar É no volume 11 que agora vai tocar Olha nós chegando pra tocar Com um novo sucesso pra você dançar O sol é diferente, você vai gostar É no volume 11 que agora vai tocar Música Aê menino, nós não é melhor não Mas faz a diferença pai Forró, meninos favorou Uma nova história Nós não é melhor, nós não é melhor Nós somos diferente pra cantar e fazer forró Nós não é melhor, nós não é melhor Nós canta e o povo dança que o salão levanta o forró Ficam falando de nós, fala que nós é metido Nós não tá nem aí, nós não vamos dar ouvido Nós é chique, nós é joia, a galera gosta de nós Porque nós cantar bonito faz a festa e solta a voz Nós não é melhor, nós não é melhor Nós somos diferente pra cantar e fazer forró Nós não é melhor, nós não é melhor Nós canta e o povo dança que o salão levanta o forró Se tem mulher bonita Nós não é melhor, nós não é melhor Nós não é melhor, nós não é melhor Nós somos diferente pra cantar e fazer forró Nós não é melhor, nós não é melhor Nós canta e o povo dança que o salão levanta o forró E esse é o forró Meninos Pavorou Uma nova história, meu rei, no volume 11 Puxa o forró e gaiteiro, cessa o acordeão Pela primeira vez que eu te conheci Você não levou em mim Eu não sei o que aconteceu em mim Eu não sei o que aconteceu em ti E de tudo acabou Ele não me deu mais valor Eu não sei o que aconteceu em ti E de tudo acabou Ele não me deu mais valor Vou sair, eu vou sair por aí Desse lugar vou sumir Que eu não quero mais te ver Vou sair, eu não vou vir mais aqui Por favor não vem atrás de mim Que eu não quero mais te ver Vou sair, eu vou sair por aí Por favor não vem atrás de mim Que eu não quero mais te ver Vou sair, eu não vou vir mais aqui Por favor não vem atrás de mim E eu não quero mais você Aê, coração apaixonado, menino Pela primeira vez que eu te conheci Você não há valor em mim Eu não sei o que aconteceu em ti E de tudo acabou Ele não me deu mais valor Eu não sei o que aconteceu em ti E de tudo acabou Ele não me deu mais valor Vou sair, eu vou sair por aí Desse lugar vou subir Que eu não quero mais te ver Vou sair, eu não vou vir mais aqui Por favor não venha atrás de mim Que eu não quero mais te ver Vou sair, eu vou sair por aí Por favor não venha atrás de mim Que eu não quero mais te ver Vou sair, eu não vou vir mais aqui Por favor não venha atrás de mim Que eu não quero mais você E essa é uma composição do meu amigo Jones Maciel Aquele abraço, garoto Estou voltando no lugar onde eu morava Pra relembrar o meu tempo de criança Brincar na areia de manhã e ir pra escola Dançar quadrilha no intervalo, joga bola Aqui estou, aqui estou Qual é o seu? Qual é o seu? Aqui estou, aqui estou Báforo, uma nova história E essa vai especialmente Para o meu filho, tá de São Paulo Segura aí meu filho, balança Balança Báforo, uma nova história Báforo, uma nova história Eita, eita Eita, eita Quando eu liga o paredão Ela vai no chão 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 Báforo, uma nova história Quando eu liga o paredão Ela vai no chão 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 Arroxa Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Esse é o meu swing O sucesso do verão As novinha tudo louca No som do meu lambadão Esse é o meu swing O sucesso do verão As novinha tudo louca No som do meu lambadão Solidão abriu a porta Entro sem pedir licença Tomo conta do meu peito Solidão sem consciência Solidão aproveitou Meus momentos de agonia Quando a solidão chegou Acabou minha alegria Quanto mais estou carente Mais a solidão judia Solidão lembra que a gente Era feliz e não sabia Ai, ai, ai Solidão lembra que a gente Era feliz e não sabia Ai, ai, ai Manda um abração Vai, meu amigo Vá, meu amigo Vá, de um carneiro Lá, do jupão 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 Solidão abriu a porta Entrou sem pedir licença Tomou conta do meu peito Solidão sem consciência Solidão aproveitou Meus momentos de agonia Quando a solidão chegou Acabou minha alegria Quanto mais estou carente Mais a solidão judia Solidão lembra que a gente Era feliz e não sabia Ai, ai, ai Solidão lembra que a gente Era feliz e não sabia Ai, ai, ai Favô, meninos Favorou Uma nova história Vai o sol e vem a lua Clareando no espaço Vai o sol e vem a lua Clareando no espaço Só não veio o meu amor Deve estar em outros braços Só não veio o meu amor Deve estar em outros braços Hoje está fazendo um ano Ela foi e não voltou Me conte, meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Me conte, meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Vai o dia e vem a noite Nesse silêncio do meu quarto Minhas lágrimas vão pelo chão Quando olha em seu retrato Minhas lágrimas vão pelo chão Quando olha em seu retrato Hoje está fazendo um ano Ela foi e não voltou Me conte, meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Me conte, meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Me conte, meu Deus, me conte, meu amor Que maltrato, que maltrato Que maltrato, meu coração Por que que não vai essa dor Que maltrato, meu coração Hoje está fazendo um ano Hoje está fazendo um ano Ela foi e não voltou Me conte, meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Me conte, meu Deus, me conte Me conte, meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Essa é pra tocar dentro do seu coração Essa noite eu perdi o sonho Pensando em você Rolei na cama a noite inteira Com saudade de você Com saudade de você Uma depreda andada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta, amor Pra você entrar Larga tudo e vem correndo Traz o seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Não quero mais viver sozinho Essa noite eu perdi o sonho Pensando em você Pensando em você Larga tudo e vem correndo Traz o seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho 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 Seu amor é impossível Seu amor é impossível Só deu te tocar Seu corpo ainda necessita Só deu te beijar Não acredito Não acredito em derrota Não acredito em derrota Porque sou cara temoso demais Se seu coração se abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem for e a lua Porque eu não vou até você Estou parado aqui na rua Te esperando só pra te dizer Aposto a minha vida como não há no mundo Um cara que te ama com amor profundo Que querá sempre ter você Eu não desisto nunca do amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Torro, meninos, favorou Uma nova história Seu amor é impossível Só deu te tocar Seu corpo ainda necessita Só deu te beijar Não acredito em derrota Porque sou cara temoso demais Se seu coração se abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem for e a lua Porque eu não vou até você Estou parado aqui na rua Te esperando só pra te dizer Aposto a minha vida como não há no mundo Um cara que te ama com amor profundo Que querá sempre ter você Eu não desisto nunca do amor que eu quero Eu não desisto nunca do amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Procuro entender Por que agiu assim Por que agiu assim No dia do de mim Matando o nosso amor Sem explicação Partiu meu coração O que restou foi ilusão A cicatriz desse nosso amor Foi tudo verdade O que você me falou Foi só ilusão Nosso amor Hoje estou aqui sofrendo Sentado na mesa de mar Cadê se o tempo passa E ela vai voltar O garçom me pergunta E eu fico calado Estou sofrendo tanto Apaixonado Mas ele me entende E sabe o meu sofrer Me traz mais uma dose Pra eu beber Procuro entender Por que agiu assim No dia do de mim Matando o nosso amor Sem explicação Partiu meu coração O que restou foi ilusão A cicatriz desse nosso amor Procuro entender Procuro entender Por que agiu assim No dia do de mim No dia do de mim Matando o nosso amor Sem explicação Partiu meu coração O que restou foi ilusão A cicatriz desse nosso amor Um abraço Para minha esposa Letícia Alves Foi tudo verdade O que você me falou Foi só ilusão Foi só ilusão O nosso amor Hoje estou aqui sofrendo Sentado na mesa de mar Pra ver se o tempo passa E ela vai voltar O garçom me pergunta E eu fico calado Estou sofrendo tanto Apaixonado Mas ele me entende E sabe o meu sofrer E traz mais uma dose Pra eu beber Procuro entender Por que agiu assim No dia do de mim Matando o nosso amor Sem explicação Partiu meu coração O que restou foi ilusão A cicatriz desse nosso amor A cicatriz desse nosso amor Procuro entender Por que agiu assim No dia do de mim Matando o nosso amor Sem explicação Partiu meu coração O que restou foi ilusão A cicatriz desse nosso amor A cicatriz desse nosso amor Oh, meninos Bacoro Uma nova história Eu quero mandar essa equipe Especialmente a todos os patrocinadores Diz pra mim o que você quer comigo Já não quero mais sofrer Por esse amor Ainda um pouco de você No meu coração No meu coração Não volta atrás Não volta atrás A você Só me fez sofrer Me machucou demais Agora quem não quer sou eu Me deixe minha vida Como está Tô tentando me recuperar Eu amei demais Confesso que previram Me esconder Eu e você Nunca mais Me deixe minha vida Como está Tô tentando me recuperar Eu amei demais E quando uma saudade bater Confesso que previram Me esconder Eu e você Nunca mais E eu quero mandar uma alusão Especialmente A nossa amiga Sérgio Rarone Tamo junto Com o painel Sucesso Não 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 quero mais Não 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 volta atrás A você Só me fez sofrer Me machucou demais Agora quem não quer sou eu Me deixe minha vida Como está Tô tentando me recuperar Eu amei demais E quando uma saudade bater Confesso que previram Me esconder Eu e você Nunca mais E essa vai especialmente Para meus amigos Pirani Fernandes E Adanias Borges Vereador Lá de Baixa Grande do Empenho Piauí Aquele abraço pra vocês Vem, vem, vem meu amor Vem me ver Vem, vem, vem meu amor Vem me ver Coração está doendo Com saudade de você Vem, vem, vem meu amor Vem me ver Vem, vem, vem meu amor Vem me ver Coração está doendo Com saudade de você Coração está doendo com saudade de você Saudade bate no peito, coração suspira e chora Saudade bate no peito, coração suspira e chora Chora triste, apaixonado, esse homem que te adora Chora triste, apaixonado, esse homem que te adora Vem, vem, vem meu amor, vem me ver Vem, vem, vem meu amor, vem me ver Coração está doendo com saudade de você Coração está doendo com saudade de você Eu quero mandar um zão para os meus amigos Então que vem lá da Santa Bahia, tamo junto Pega logo o telefone e me liga sem demor Pega logo o telefone e me liga sem demor Dá pra mim seu endereço, que eu vou te buscar agora Dá pra mim seu endereço, que eu vou te buscar agora Vem, vem, vem meu amor, vem me ver Vem, vem, vem meu amor, vem me ver Coração está doendo com saudade de você Coração está doendo com saudade de você Vem, 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 meu amor, vem me ver Vem, 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 meu amor, vem me ver Coração está doendo com saudade de você Coração está doendo com saudade de você Alô, Zéu, para o meu grande amigo, Tietinho Gravações Ele é moral, papai, tamo junto, né? Tietinho Gravações Tietinho Gravações Tietinho Gravações Tietinho Gravações